Hoje mudou, transformando a tal um dos três vagas, Dagô, Haroldo Alves e Dixon Júnior. É isso aí, Dixon Júnior! Da pós-arcas, da professora eleita, Dixon Júnior e Azul Júnior. P.T. duas vagas, Fernando Montreira e o Domão. É Dixon Júnior! É Dixon Júnior! É Dixon Júnior! É Dixon Júnior! No pós-natal três, duas vagas, Maurício Gurgel e Eudiane Macedo, também na mesma posição. No pós-natal dois, duas vagas, Anguieri Barbosa e Jorge Câmara. Total ligado até o momento, 99,29% dos votos em Natal. Falta pés, eu tô sento, galonha! Natal, dia das crianças, é da livraria... É o pula-pula, 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 é o pula-pula aqui. Lic Jeremiah, cata-pula, é o pula-pula, é o pula-pula, é o pula-a, é o pula-pula, é o pula-pula. A gente querendo pular Se vão nessa parinha Estão passando É o povo chegando Pronto, tá se declarar Mas pula, pula, pula Pula, pula, pulado de carro O povo está pulando E não consegue mais parar Pula, pula, pulado de carro O povo está pulando E não consegue mais parar Pula, pula, pulado de carro O povo está pulando E não consegue Com a bandeira lá em cima Isso Para toda gente que já pulou Rapaz, esse povo Aqui tem autoestima, rapaz Eles vão ficar na leste Sabe por quê? Porque o povo está pulando Está vindo um Está vindo dois Está vindo três Está vindo um sábado Vai vir todo mundo, né? Esse gente no dia da eleição Só vai votar um candidato Rapaz, o povo Por que mandar pra perder, não Eles não precisam Pula, pula, pula E afundar Pula e você também Pula e pula Pula, pula, pula Pula, pula Pula do lado de carro Eles já perceberam Pula, pula e afundar O povo já discute Pula e você também Pra você não ficar só Mas o simbolo A gente querendo pular Simbone, a campainha está botando É o povo chegando Produção se declara Mas o simbolo telefone Escute Simbone, a campainha está botando É o povo chegando Produção se declara Mas pula, pula Pula, pula Pula do lado de carro Pula 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 Canta assim ó, canta assim ó Mas pula, 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 pula O povo está com seu vida, não consegue mais parar Eles tão percebendo, não vai acompanhar a fundação Pule você também, pule, pula, pula, pula Pula, 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 pula de cá O povo está com seu vida, não consegue mais parar Eles tão percebendo, não vai acompanhar a fundação Pule você também, pule, pula, 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 pula